Música No dia 23 de novembro, o Colégio João de Barros recebeu e venceu o Jacal Canena por 25-24. Este jogo contou para a nona jornada do Campeonato Nacional de Sénios Femeninos. Era importante vencer, ainda para mais que uma equipa que eu considero que neste momento está também a lutar pelo título. Não fizemos um bom jogo, mas jogámos em casa e era muito importante vencer. Ganhámos por um golo, também penso eu um pouco por culpa nossa, porque não estivemos ao nível habitual, mas de qualquer maneira era muito importante vencer. A equipa da casa entrou melhor em jogo, conseguindo gerir o marcador a seu favor durante a maior parte do tempo. O Jac andou sempre atrás do resultado e a conseguir reduzir as desvantagens. O jogo foi muito competitivo, as duas equipas apresentaram-se bem, eu até julgava que iria ter algumas condicionantes físicas, mas conseguimos reagir bem. O Colégio entrou mais forte do que nós, conseguimos equilibrar o jogo alterando algumas questões defensivas. No entanto, foi o João de Barros quem saiu para o intervalo a vencer por 15-12. Na entrada para a segunda parte, a velocidade de jogo era visível por parte das duas equipas. Com menos de 10 minutos jogados, o Jac alcanena consegue reduzir o resultado para a desvantagem mínima. Na segunda parte, tentámos também corrigir alguns pormenores, de forma a conseguirmos ter um jogo mais intenso, mais rápido, um pouco mais eficaz. O João de Barros não deixou que o empate acontecesse e conseguiu voltar a pegar no jogo por alguns minutos. A 8 minutos do apito final, Patrícia Rodrigues consegue empatar a partida a 22 golos, dando esperança ao Jac em dar a volta ao resultado. Os minutos finais no pavilhão das Meirinhas foram de grandes emoções, contando com as excelentes colaborações das guarda-redes das duas equipas. Patrícia Rodrigues, com 13 golos, foi a melhor marcadora do jogo. Já Maria Pereira, com 8 golos, foi a melhor marcadora do Colégio João de Barros. O resultado final foi de 25 a 24, com o João de Barros a somar mais uma vitória nesta época, onde se tem destacado pela invencibilidade. O Jac alcanena somou a segunda derrota no campeonato, onde se encontra no segundo lugar da tabela classificativa. Parabéns ao Jac, que demonstrou claramente que é uma equipa a contar este ano para o campeonato. Esperamos, daqui para a frente, melhorar, porque vêm alguns jogos bastante difíceis, a Madeira Sade, a Lavar e o Gaia, e nós queremos vencê-los todos, como é, óbvio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho